É muito difícil imaginar o mundo sem a Lua. A Lua ilumina os nossos caminhos à noite. Podemos observá-la através de telescópios e fazer desenhos dela, mas raramente pensamos no grande papel que ela desempenha na vida de todos os seres vivos na Terra. Além disso, se de repente a Lua fizesse as malas, batesse com a porta e voltasse para junto da sua mãe, em outras palavras, desaparecesse para sempre, a Terra sofreria com muitas dificuldades. Olá, pessoal! Ao perguntar para os lobisomens, tenho certeza de que eles adorariam esse cenário, mas todos os outros seres provavelmente não. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Então agora vamos descobrir o que diabos aconteceria se a Lua desaparecesse e se esse cenário seria possível em primeiro lugar. Então vamos começar! A origem da Lua Primeiro vamos pensar como conseguimos obter um satélite tão incrível como esse. Existem várias teorias para essa questão. Primeiro é a teoria da filha. Essa hipótese seria de que a Lua foi separada da Terra pré-histórica por forças centrífugas. A seguir é a teoria do cônjuge. Essa é a suposição de que a Lua foi capturada pela atração gravitacional da Terra quando a Lua estava passando pela Terra. E a teoria da irmã. Essa é a teoria de que a Lua e a Terra nasceram ao mesmo tempo e cresceram juntas. Isso é realmente algo que daria uma boa história de família. No entanto, a teoria mais popular atualmente é a teoria do grande impacto. De acordo com essa teoria, um corpo celeste chamado Theia, que tem aproximadamente o mesmo tamanho de Marte, passou raspando na pobre Terra e uma quantidade considerável de manto foi retirado da superfície do planeta. Esse material, juntamente com os destroços da Theia, formaram a Lua. A Lua orbita a Terra em uma órbita espiral, virada para fora. Há muito tempo a Lua estava muito mais próxima da Terra, mas agora ela está se afastando aos poucos. A Lua está se afastando lentamente da Terra, cerca de 4 centímetros por ano. Será que um dia a Lua vai conseguir escapar dessa ligação? Não, isso não é possível. A velocidade da Lua diminuirá gradativamente, atingindo o seu raio orbital máximo após 5 bilhões de anos. E após isso acontecer, ela voltará a se aproximar da Terra. Mas tudo isso não significa nada. Porque até lá, o Sol terá se tornado uma estrela gigante vermelha, aumentando em tamanho e empurrando tanto a Lua quanto a Terra para fora da órbita. Mas então, existe alguma chance de a Lua cair sobre a Terra? Teoricamente, sim. A rotação da Lua e da Terra está diminuindo e dentro de 50 bilhões de anos estará em ressonância espim-órbita. Falando de forma mais simples, eles vão girar com o mesmo lado voltado um para o outro. As forças centrífugas que estavam compensando a gravidade da Terra deixarão de afetar a Lua, e após 65 bilhões de anos, a Lua acabará caindo. Mas você se lembra da estrela gigante vermelha que mencionei anteriormente? Por esse motivo, isso não pode acontecer. A magia do desaparecimento De modo geral, a única maneira da Lua desaparecer é através de uma varinha mágica. Mas agora vamos imaginar de forma descontraída o que aconteceria se perdêssemos a Lua. É um fato bem conhecido que a Lua é responsável pelas marés. A Lua cria dois grandes volumes em forma de bolha no oceano do mundo. Uma das bolhas se encontra de frente para a Lua, a outra no lado oposto à Lua. Sem a atividade da Lua, essa bolha se romperia. Enormes ondas inundariam a costa e a água iria cobrir completamente a superfície. Quando todo esse desastre natural tivesse parado, não existiria mais a maré alta que estamos acostumados a ver. Os níveis de água ainda seriam influenciados pelo Sol, mas muito pouco. Naturalmente, isso teria um impacto sobre a vida marinha e no clima. Mas isso seria apenas o começo. Quando a inclinação do eixo da Terra se torna instável, acontece mudanças muito mais dramáticas. Atualmente, o eixo da Terra está inclinado a 23,5 graus, o que sustenta as mudanças das estações com as quais estamos acostumados. Assim, quando o Polo Norte está inclinado em direção ao Sol, é verão no Hemisfério Norte. Mas quando a Terra chega ao outro lado da sua órbita após seis meses, o Polo Norte é inclinado contra o Sol. E John Snow grita, o inverno está vindo e o frio está chegando. Se não houvesse a Lua, a inclinação do eixo da Terra oscilaria em dezenas de graus. O clima começaria a sofrer grandes mudanças. Haveria uma seca terrível seguida de neve e, de repente, uma onda intensa de calor após as chuvas. Em outras palavras, só nos resta solidarizar com as pessoas que sofrerem com hipertensão e doenças relacionadas ao clima. A velocidade de rotação da Terra, ou seja, a duração de dias e noites, também é determinada pela Lua. Quando a Lua desaparecesse, um dia teria seis horas de duração e não seria mais possível trabalhar ou dormir normalmente. Haveria tempestades constantes e com ventos violentos. Para ser mais claro, os próximos milhões de anos seriam completamente conturbados. Além disso, o Sol não poderia aquecer a superfície da Terra com tão poucas horas de duração da luz do dia. Como resultado, causaria uma era do gelo. O movimento repentino do eixo da Terra e as mudanças na velocidade da rotação poderiam causar deslocamento da placa tectônica. O mundo inteiro poderia esperar por terremotos e erupções vulcânicas. Vamos ainda mais longe. O campo geomagnético acontece através do movimento de metais derretidos no núcleo. A superfície da Terra é puxada e esticada pela Lua, e esse movimento suporta calor suficiente no núcleo. Com o desaparecimento da Lua, o núcleo também começaria a esfriar e a ficar inativo até ficar completamente sólido. O campo magnético iria desaparecer. O que isso poderia significar? Olhe para Marte. Marte perdeu seu campo magnético há mais de 4 bilhões de anos e se transformou em um deserto vermelho queimado. E por último, sem a Lua, as barreiras naturais essenciais para proteger a Terra dos meteoritos estariam enfraquecidas. Mas também tem as boas notícias. Se não houver mais Lua, conseguiríamos ver o céu cheio de estrelas. Nesse momento, a luz da Lua está prejudicando seriamente essa paisagem. Sem a luz da Lua, seríamos capazes de enxergar muito mais estrelas no grande céu sem sermos atrapalhados por nada. Isso mesmo, poder olhar para uma paisagem tão maravilhosa. Apesar de estar entre guerras por comida, é claro. Em geral, nosso mundo tem essa aparência porque a Lua está ligada com a Terra em muitos aspectos. Mas e se a princípio a Lua nunca tivesse existido? A vida na Terra teria sido tão diversificada como é hoje? Poderíamos ter alcançado uma civilização tão avançada? Se a teoria de que uma colisão entre a Terra e outro planeta deu origem à Lua estiver correta, isso significa que se a colisão não tivesse acontecido, a crosta teria ficado toda intacta e não teria as placas que conhecemos hoje. A superfície da Terra teria sido um monólito, uma única rocha. Isso significa que não haveria montanhas ou colinas. Além disso, não teríamos acesso a metais preciosos como ouro, platina e irídio. Como resultado de uma colisão celestial, esses metais caíram da superfície da teia para a Terra e perfuraram o manto. Depois, foram empurrados para a superfície pela atividade sísmica, permitindo que houvesse a mineração. Sem esses metais, não haveria belos brincos e nenhuma nave espacial. Mas será que haveria pessoas na Terra para usar joias e enviar foguetes para o espaço? Essa pergunta é muito difícil de responder. Se a vida tivesse surgido em um planeta selvagem, com estações instáveis, ventos violentos e chuvas de asteroides, provavelmente teria evoluído de uma maneira completamente diferente. Sem as marés altas e baixas, a vida marinha certamente nunca teria chegado até a superfície e haveria muito menos chances de surgirem formas de vidas complexas. Em outras palavras, provavelmente a espécie humana nunca teria existido. E se os humanos estivessem vindo ao mundo, eles teriam rabos, brancas e barbatanas. Mas por outro lado, acho que esses seres não seriam chamados de seres humanos, né? Então, por hoje é isso. Muito obrigado por assistirem, queridos amigos. Fico feliz em saber que no momento a Lua não está se afastando da Terra. Podemos continuar desfrutando de passeios românticos sobre a Lua. Ainda podemos ter nossas teorias de conspiração sobre a existência de bases alienígenas na Lua. E podemos sonhar que um dia daremos mais um passo em direção à superfície da Lua. Um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Não parem de sonhar. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.